Música Esses guerreiros do asfalto estão munidos de capacetes e luvas com o objetivo de protestar contra a violência no trânsito. Na noite desta terça-feira, 6 de março, mais de 200 ciclistas percorreram várias ruas de Manaus, em um movimento pacífico, em virtude das últimas mortes de ciclistas ocorridas no país. O manifesto acontece em mais 20 cidades brasileiras. O que acontece é que, com o fortalecimento desses movimentos de bicicleta, começa a entrar cada vez mais em pauta. Então, foram cinco mortes no mesmo dia, que foi na sexta-feira, e uma morte no sábado. Então, foram em diferentes regiões, em diferentes cidades, e isso demonstra que, com a mídia apoiando a questão da bicicleta, demonstra que realmente é importante. A bicicleta se tornou uma saída para a mobilidade urbana em algumas das capitais. Com velas, flores e em um minuto de silêncio, os ciclistas simbolizaram o luto pelas mortes. O ato é uma forma de chamar a atenção do poder público para a mobilidade urbana. Na verdade, o que nós estamos buscando é uma conscientização, onde tanto os motoristas possam estar respeitando os ciclistas, quanto os ciclistas estejam respeitando também os motoristas de carro. E nós precisamos dessa parceria entre motoristas e ciclistas, para que possamos ter um trânsito mais seguro. Faz o trânsito! Tchau!